O batalhão de trânsito da capital agora está usando drones para fiscalização do trânsito. A ideia é usar a tecnologia e tentar diminuir os índices de acidente na capital. Vamos acompanhar na reportagem. A tecnologia está auxiliando em diversas áreas, visando aprimorar e facilitar o trabalho do dia a dia. Dentro da atividade policial não é diferente. E a partir de agora, o batalhão de trânsito começa a utilizar drones para fiscalizar as ruas e avenidas da capital. A ideia da utilização do drone é muito mais no sentido de você otimizar a função do policial, do agente de trânsito. O drone tem a função de estender o alcance da visão do agente de trânsito. Então o que a gente espera com o uso do drone é que você consiga observar infrações de trânsito em que não seriam possíveis de ser vistas em uma distância um pouco maior do que a gente está acostumado. Então o drone tem um alcance ali que vai de 7 a 10 metros, então você consegue pegar de um cruzamento ao outro. Então o agente pode estar em um cruzamento e verificando as infrações de trânsito que estão acontecendo em um outro cruzamento. Então a ideia é otimizar a função do agente de trânsito. O comandante destaca em que momento os drones serão empregados e sua importância para agilizar no trabalho de fiscalização e combate as principais infrações de trânsito flagradas nas vias de Campo Grande. A ideia da utilização do drone é que o condutor adote uma postura defensiva para que ele tenha essa percepção de que está sendo fiscalizado e ao ser fiscalizado ele tenha o mesmo tipo de postura que ele teria se visto um policial, um agente de trânsito parado no cruzamento. Então que ele adote uma postura defensiva, obedeça as segras de circulação e com isso evite os acidentes e aí deixe de causar danos não só ao seu veículo, como também às pessoas que estão trazendo pelas vias. O principal objetivo do uso da tecnologia é diminuir acidentes de trânsito, principalmente com morte aqui em Campo Grande, além de punir motoristas que insistem em desrespeitar as leis de trânsito. O que a gente observa é o seguinte, quando o policial militar está no cruzamento, a pessoa adota um comportamento X. Quando o policial não está, o comportamento é outro, é Y. E esse comportamento Y é sempre um comportamento muito comprometedor em relação à segurança. As pessoas avançam no sinal vermelho, as pessoas usam o celular, deixam de observar uma série de sinalizações que estão pela via, como velocidade. Então a gente quer que a pessoa, ao se sentir fiscalizada, ela tenha um comportamento defensivo, ela obedeça a sinalização de trânsito, tenha um comprometimento muito maior, não só com a sua segurança, como a segurança de todos da via. O intuito do drone não é nenhum intuito arrecadatório ou coisa do gênero. A ideia central do uso do drone é fazer com que o condutor, ele inclusive deixe de praticar a infração. O que a gente não quer é que a infração seja cometida. É, fiscalização por drones, né? É óbvio que isso aí vai pegar a gente pra todo lado cometendo coisa errada. E é óbvio que vai ser multado, né? Não tem jeito. É, é... Mas eu vou te falar, rapaz, como o Campo Grande tá difícil, né? Campo Grande é o seguinte. Você tem que, além do semáforo abrir, quando você para no semáforo, além do semáforo ficar verde, pra boa parte dos motoristas, você tem que buzinar pra ele poder sair. Eu tô mentindo? Tô mentindo? Por quê? Por conta disso aqui, ó. Rapaz, você... Repara. Para uma hora pra você ver num semáforo e fica observando, assim, para ou todo semáforo ficou verde. Puh, parou. Os carros geralmente da frente... Geralmente, tá? E eu falo pra você na maioria dos casos. Porque todas as vezes que eu paro num semáforo, a maioria. Semáforo ficou verde, deu uns cinco segundos, alguém dá uma buzinada. Porque a pessoa tá entertida no telefone. A gente precisa entender que Campo Grande não é uma cidade pequena. Campo Grande é uma cidade que requer muita atenção, principalmente dos motoristas. Existe-se a necessidade da fiscalização, uma tecnologia tá aí, o drone tá pra fiscalizar, né? A polícia vai fazer a sua parte, quando precisar autuar, vai autuar também. Mas nós, nós, enquanto motoristas, precisamos ficar atentos. Porque realmente é difícil. Aqui é dois toques. É o semáforo verde e a buzina do carro que tá atrás. Falou? Abriu. Segue aí, filho. Larga o celular aí e vamos embora. Não é? É desse jeito.